Música Eu já disse já, ai que coisa Fica apertando a campainha, fala na hora São vocês Vocês já chegaram Nossa, quanta gente bonita Bom, já que vocês vieram aqui só para me ver E já me viram, tchau Verdade, o elenco todo está lá atrás O espetáculo vai começar Senhoras e senhores, Marcos Prota apresenta Minas e Silvos Música Música O que é isso? 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 O que é isso?